O timeskip em Naruto serviu para o treinamento de diversos ninjas, mas também para suas mudanças físicas de poderes e até ranqueamento ninja. Nesse vídeo aqui nós vamos ver as principais diferenças do pré e pós-timeskip em Naruto dos principais personagens. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver as principais diferenças do pré para o pós-timeskip de Naruto, Sasuke e Sakura. Além das suas principais características e mudanças. E se você gostar de Naruto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e acompanha porque a gente vai ter mais vídeos de Naruto. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Naruto é um ninja de Konoha do plano Uzumaki. Desde seu nascimento ele se tornou o Jinchuriki das Nove Caldas, um destino que o levou a ser condenado e negligenciado por toda a aldeia durante sua infância. Depois de entrar para o time 7, ao lado de Sakura, Sasuke e sob o comando de Kakashi, Naruto trabalhou duro para ganhar o respeito e o reconhecimento da aldeia, com o sonho de se tornar Hokage. Naruto era um ninja bastante estranho, tendo reprovado na academia três vezes. Através de pura determinação, no entanto, suas habilidades melhoraram rapidamente, ao ponto de derrotar shinobis fortes como Neji, Gaara e Kabuto, recebendo reconhecimento de todos os Sanin por seu potencial. Como sua mãe, o chakra de Naruto é especial, sendo esta a razão pela qual ele foi capaz de se tornar Jinchuriki de Kuram. Karen descreveu a qualidade de seu chakra como sendo brilhante e quente. No início da sua vida shinobi, ele tinha muito pouco controle de chakra, fazendo com que ele perdesse mais chakra do que o necessário, mas suas reservas naturais compensam essa falha. Mesmo quando Orochimaru usou o selo dos cinco elementos em Naruto, perturbando ainda mais o seu controle de chakra já pobre, ele teve pouco ou nenhum efeito perceptível nas reservas de chakra de Naruto, aparentemente afetando apenas a sua capacidade de acessar o poder da Kurama quando irritado. Ao longo do tempo, uma vez que esse problema foi apontado para ele, Naruto aprendeu a ter um maior controle sobre o seu chakra, lhe permitindo não mais desperdiçar chakra desnecessariamente. Devido a sua linhagem Uzumaki, Naruto tem uma longevidade muito maior do que a maioria dos seres humanos, juntamente com uma força de vida consideravelmente forte e energia física. A partir disso, ele pôde sobreviver à extração de uma besta com cauda. Naruto também é conhecido por sua cura muito acelerada, que foi atribuída à Kurama. Parte do seu poder deriva do fato dele ser uma reencarnação do seu antepassado Ashura, combinado com as suas já enormes reservas de chakra com o fato dele ser o Jinchuriki da metade yang da Kurama. Naruto possui uma reserva cem vezes maior do que Kakashi. Devido a ser Jinchuriki da Kurama por toda a sua vida e herdado o chakra especial da sua mãe, o chakra de Naruto é mais eficaz em se misturar com o da raposa. Devido a isso, Naruto pôde executar técnicas que gastam grandes quantidades de chakra em rápida sucessão sem se sentir cansado. Sendo lutador de curto alcance por natureza, o taijutsu de Naruto não era tão hábil ou organizado em Naruto clássico, fazendo com que seus ataques fossem imprevisíveis e enganarem especialistas em manter guarda como Kiba Inuzuka e Neji. Após o timeskip, Naruto melhorou significamente seu taijutsu sob a tutela de Jiraiya, sendo capaz de realizar o seu próprio estilo contra usuários qualificados como Caminho Deva de Pain, Karui e Omoe simultaneamente. Para favorecer o melhor controle sobre o chakra de Kurama, Jiraiya ensinou Naruto a técnica de invocação. Ao oferecer uma certa quantidade de chakra, Naruto pode invocar os sapos do monte Myoboku como aliados. Ele foi inicialmente restrito aos Jirinos e sapos pequenos, como o então jovem Gamakichi ou Gamatatsu, devido ao seu controle de chakra pobre. Durante o clássico, ele só podia invocar sapos maiores ao acessar o chakra de Kurama, mas durante o Shippuden, as habilidades de Naruto com a técnica de invocação melhoraram ao ponto que ele pode invocar Gamabunta e outros iguais. O segundo método de luta de Naruto é o uso do Hazenga, que foi criado por seu pai. Inicialmente, por causa do controle de chakra muito complicado que o Hazengan requer, Naruto se esforçou para aprender esse Jutsu. Embora o Hazengan seja uma técnica que utiliza apenas uma mão, Naruto, tendo um controle de chakra pobre, necessitava-se utilizar um clone das sombras como assistente, fornecendo o chakra enquanto o clone moldava a forma esférica. Desde a aquisição do Hazengan, Naruto começou a expandir sua natureza para criar variações mais fortes, como a grande bola de esfera espiral. Para compensar a necessidade de clones das sombras, Naruto aumenta constantemente o número de Hazengan que ele usa de cada vez, fazendo seus clones das sombras criarem seus próprios Hazengan para bombardear o all. Antes do timeskip, sua aparência consistia em um agasalho laranja com área azul acima dos ombros, bem como em torno da cintura, um redemoinho branco com uma borla do lado esquerdo, um emblema vermelho do redemoinho dos Uzumaki na parte de trás, um grande colarinho branco, calça laranja, sandálias azuis e uma bandana que foi lidada pelo Iruka depois que ele se formou na Academia Ninja. Após o timeskip, a roupa de Naruto sofreu uma modificação depois da anterior ser feita em pedaços durante um treinamento com o Jiraiya. A roupa mantém a cor laranja, bem como os redemoinhos branco e vermelho, mas a jaqueta é muito mais adequada, com as partes que antes eram azuis alteradas para preto, além de se estender ao redor do pescoço e ombros, na frente e nas mangas também. A bandana também mudou, com Naruto trocando a antiga azul por uma preta, e ele usa sandálias pretas ao invés de azuis. Já o seu nível ninja, mesmo depois do timeskip, continua sendo o genin, já que ele não passou no exame Chunin. Já o próximo personagem é a Sakura. No início da obra, as habilidades gerais de Sakura como uma ninja eram consideravelmente inferiores do que o de seus companheiros de equipe, como Sasuke e Naruto, com a sua força sendo apenas sua inteligência. No entanto, durante sua luta contra a Inu, seu sensei Kakashi comentou sobre como Sakura foi eficaz e quanto potencial ela tinha. Depois de seus dois anos e meio de treinamento com o Tsunade, Sakura aumentou consideravelmente suas habilidades para o ponto onde ela pode manter seu próprio estilo contra inimigos poderosos, como Sasori, por exemplo. Logo após o início da sua primeira missão, Sakura descobriu que ela tinha um excelente controle sobre o seu chakra, e como tal, tinha uma habilidade inata para usar técnicas para sua máxima eficiência sem perder chakra. Kakashi apontou que sua capacidade de reunir chakra de todas as partes do corpo, e em seguida usá-lo com grande maestria, a faz ser superior aos seus companheiros de equipe. Isso aí, nesse quesito. Seu controle tem sido observado várias vezes como sendo muito semelhante à proeza de Tsunade. Mesmo Shizune, um aprendiz de Tsunade, admitiu que o controle de chakra de Sakura é muito maior que o seu próprio. Enquanto esta habilidade especial nunca foi posta a grande utilização em Naruto Clássico, seu controle de chakra se tornou um ponto forte no estilo de luta de Sakura, e suas habilidades médicas em Naruto Shippuden. Apesar de não ser conhecida por sua força em Naruto Clássico, Sakura ainda era forte o suficiente para lançar Inu vários metros para trás com apenas um único soco durante a sua luta no Isami Shunin. Após o timeskip, as habilidades taijutsu de Sakura cresceram muito graças ao treinamento de Tsunade. Ao formar e lançar seu chakra com sincronismo preciso, Sakura pode facilmente demolir ou destruir objetos com poderosos socos ou chutes. Um oponente atingido por ela pode sofrer um forte trauma por contusão, resultando em ossos quebrados, órgãos rompidos ou até mesmo a morte, como mostrado quando ela atacou o Fuen com um único soco no estômago, esmagando-a no chão com impacto e matando instantaneamente. Com seu uso repetido, Sakura já não precisa colocar qualquer esforço consciente para usar essa força, e por isso pode usá-la instantaneamente. Sua força juntamente com a sua perícia médica que ela ganhou durante o intervalo de tempo, fizeram muitos passarem a ver Sakura como uma versão mais jovem de Tsunade, ou mesmo alguém que pode se tornar mais forte que a Senin. Outra peça-chave do estilo de luta de Sakura é sua habilidade evasiva. Como um médico de campo, ela não pode se dar ao luxo de ser gravemente ferida ou morta no campo de batalha, como ensinado a ela por Tsunade enquanto treinava. Sakura tenta observar o estilo de luta do adversário a fim de encontrar a mão ou qualquer coisa dominante que o inimigo esteja usando. Com isso, ela pode aumentar sua habilidade evasiva para níveis impressionantes. Sakura foi competente o suficiente nisso, como observado em sua batalha contra o Sasori, onde ela pôde descobrir os movimentos dos dedos de Sasori e prever o movimento das suas marionetes. Com isso, Sakura conseguiu escapar completamente de uma barragem de Sembon envenenada, um grande número de mãos de marionete, e derrotar 100 marionetes sem sofrer um arranhão. Embora Shio tenha auxiliado Sakura a iludir o ataque de Sasori no início, mais tarde ela observou que Sakura não precisava da ajuda dela, depois que ela aprendeu a ler os padrões de ataque do Sasori. Durante a Quarta Grande Guerra Shinobi, Sakura mostrou ser capaz de invocar Katsuyo no campo de batalha. Ao fazer a lesma se dividir e se juntar aos inimigos feridos, assim como a Tsunade faz, Sakura foi capaz de curar múltiplas lesões em diferentes locais simultaneamente. Shizune notou que essa foi uma façã incrível, porque foi a primeira vez que a Sakura tinha invocado a Katsuyo. Claro que isso só foi possível porque ela foi ensinada durante o treinamento com Tsunade após o time skip. Em Naruto clássico, Sakura utilizava um vestido kipa ou vermelho com desenhos circulares brancos, com ou sem mangas curtas, com um zíper, shorts verde escuro apertados, sandálias ninja padrão e uma bandana que ela usou para acentuar o seu rosto. Após o time skip, Sakura passou a vestir um traje que consistia em um top vermelho com o mesmo design que a metade superior da sua roupa antiga, com luvas pretas, saltos baixos pretos, botas altas, short preto debaixo de uma curta saia avental cinza e protetores de cotovelo cinza. Após o time skip, Sakura conseguiu subir ao ranking de Shunin. Sasuke é um dos últimos membros sobreviventes do clã Uchiha de Konoha, além de ser a reencarnação atual de Indra. Ele se tornou um shinobi para que pudesse algum dia ficar forte o suficiente para se vingar contra o seu irmão mais velho, que tinha massacrado todo o seu clã. Desde a infância, Sasuke foi considerado como um gênio natural, mesmo entre o clã Uchiha, sendo bem versado em muitas de suas técnicas e ficando facilmente no topo da sua classe na academia ninja. Ele tem sido comparado a outros indivíduos prodigiosos e até mesmo conhecido como ser potencialmente capaz de superar Itachi, Nagato e até mesmo Madara. Sasuke desenvolve constantemente suas habilidades durante Naruto Clássico, sendo capaz de enfrentar vários shinobis habilidosos como Zabuza, Haku, Gaara e até mesmo Orochimaru. Depois de seus dois anos e meio de treinamento com o Sanin, Sasuke se tornou capaz de lutar em pé de igualdade com vários shinobi altamente qualificados e extremamente poderosos dentro do mundo de Naruto. Na reunião dos Kage, Sasuke provou ser capaz de lutar contra pelo menos dois Kage e seus respectivos guarda-costas, e mais tarde derrotar Danzo, apesar do uso constante do Izanagi e do ancião, um feito que Itachi elogiou mais tarde. Sasuke possui uma grande quantidade de chakra. Aos sete anos, ele já era capaz de usar técnicas de estilo fogo à assinatura do seu clã, algo que Kakashi observou que requer muito chakra desenvolvido. Após o timeskip, as reservas de Sasuke cresceram consideravelmente, sendo capaz de invocar uma cobra de alto nível como o Munda. Depois de desenvolver o seu Mangekyou Sharingan, apesar de Sasuke repetidamente usá-lo junto com outras técnicas que consomem chakra, ele ainda lutou efetivamente em várias batalhas consecutivas contra quatro Kages, Danzo, e depois o time 7, antes de finalmente sucumbir à exaustão. Sasuke é altamente especializado em Taijutsu. No Naruto clássico, sua habilidade foi capaz de forçar Kakashi a usar ambas as mãos durante o teste do Sin, e mais tarde subjugar dois no Kenin de nível Shunin de Kirigakuri. Sob a tutela de Kakashi para as finais do exame Shunin, o Taijutsu de Sasuke melhorou drasticamente, copiando a habilidade de combate de Hokkili para refinar seu próprio estilo de punho forte. Após o timeskip, ele melhorou ainda mais seu Taijutsu sob a orientação de Orochimaru, sendo capaz de realizar o seu próprio estilo contra oponentes como Itachi, Killer Bee e Kakashi, apesar da sua debilidade física contra o último. Mais tarde, Sasuke entra em confronto com Naruto no Vale do Fim, conseguindo igualar a força do seu golpe e lutar em pé de igualdade com o último por durante quase um dia inteiro, mesmo quando ambos estavam fortemente exaustos. No quesito aparência, a roupa de Sasuke consistia na roupa Uchiha tradicional, uma camisa azul marinho de manga curta com gola alta e o símbolo dos Uchihas nas costas, além de aquecedores brancos em ambos os braços, que ele parou de usar após o exame Shunin, junto com shorts brancos. Inicialmente, Sasuke usava uma bandana com faixa azul com o símbolo de Konoha na placa metálica. Depois de sofrer a segunda derrota para Itachi, Sasuke parou de usá-la por algum tempo e o colocou novamente durante a segunda metade da sua batalha contra o Naruto no Vale do Fim, só para deixá-la cair no final. Desde então, Sasuke não tem mais usado um protetor de testa. Após o time skip, Sasuke ficou notavelmente mais alto ao longo dos dois anos e meio, além de ficar mais busculoso. Quando exibido pela primeira vez, ele usava uma camisa branca de manga comprida, semelhante na aparência à camisa de manga comprida usada por Kimimara, que era aberta no tronco com uma versão menor do símbolo Uchiha em suas costas. Ele vestia uma calça azul escuro com um pano azul, que cobria os braços que se estendiam até a altura dos seus bíceps superiores. Ele também usava um cinto de cor roxa em torno da sua cintura. Amarrado em um laço, no cole carregava sua espada. Bem, por ter abandonado a vila, Sasuke continuou sendo o Genin igual ao Naruto. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo as principais características que você mais notou, e até aquelas que eu não citei, que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Qual outro vídeo de Naruto você quer ver aqui no canal? Já comenta aqui embaixo também. Eu estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!